Bom dia, estamos aqui hoje para empossar o prefeito Ares Corsado como presidente da Junta, juntamente com o tenente Augusto, novo delegado da PRM, Francisco, secretário. Olá, bom dia a todos. Um dia importante para mim, para o município de Pujukitiba, estar representando novamente e ser o presidente da Junta aqui. Estamos aqui com a Adilene, que trabalha conosco junto ao Exército, Serviço Militar, tenente Augusto, delegado, para que possamos renovar essa assinatura de ser presidente da Junta, que para mim é um orgulho e farei com responsabilidade. Muito bem, eu aqui representando um pedacinho do Exército Brasileiro, o Posto de Recrutamento e Mobilização Especial de São Paulo, representando aqui o Sr. Major Tarso, que é o nosso chefe, sendo assessorado pelo Sr. Francisco, secretário da Junta de Osasco e também auxiliado delegado da área. Cabe a mim apenas, né, prefeito, parabenizar o senhor e reativar esse compromisso de presidente da Junta. Como eu já disse anteriormente, a parte do Exército cabe a assessoria técnica, né, e juntos, Exército Brasileiro, Junta do Serviço Militar, Prefeitura, né, que é o órgão máximo aqui do município de Pujukitiba, para que a gente continue levando, prestando apoio ao jovem, que ele necessita do... Estar em dia com o serviço militar, para poder tirar passaporte, necessita, às vezes, de um documento para um emprego. Então, que a gente possa dar esse apoio ao jovem, ao cidadão aqui do município de Pujukitiba, e a gente conta, mais uma vez, com essa parceria, desejando, então, em nome do Major Tarso, chefe do PRM, desejo, muita sabedoria, todo esse quadriênio do senhor aí nessa gestão do município, e que Deus abençoe aí essa gestão do senhor aí, à frente do município de Pujukitiba, tá bom? Muito obrigado.